Depois do final de semana Ela liga, ela chora, ela implora de novo E pede pra voltar Depois que curtiu, que bebeu, se iludiu Se perdeu, não tem jeito, ela volta a me procurar Hoje é segunda-feira e daqui a pouco o telefone toca Eu vou atender, mas só pra dizer Não te quero de volta Comigo, vai! Larguei de ser besta, de segunda a sexta Eu te dou carinho No fim de semana Ela some e me engana Me deixa sozinho Larguei de ser besta, de segunda a sexta Ela vem e me satisfaz Eu tô tão carente Mas amor doente Eu não quero mais Então chora, viola! Que que é isso? Celalana, Flávia, João Bosque e Vinícius! Celalana! Depois do final de semana Ela liga, ela chora, ela implora de novo E pede pra voltar Depois que curtiu, que bebeu, se iludiu Se perdeu, não tem jeito, ela volta a me procurar Hoje é segunda-feira e daqui a pouco o telefone toca Eu vou atender Eu vou atender Mas só pra dizer Não te quero de volta Larguei de ser besta, de segunda a sexta Eu te dou carinho No fim de semana Ela some e me engana Me deixa sozinho Larguei de ser besta, de segunda a sexta Ela vem e me satisfaz Eu tô tão carente Mas amor doente Eu não quero mais Larguei de ser besta De segunda a sexta Eu te dou carinho No fim de semana No fim de semana Ela some e me engana Me deixa sozinho Larguei de ser besta, de segunda a sexta Ela vem e me satisfaz Eu tô tão carente Mas amor doente Eu não quero mais Depois do final de semana Ela liga e ela chama A Ana Prado Toda a reverência pra esses queridos João Bosco e Vinícius Que coisa linda Que música linda Que interpretação